Olá, meninas! Olá, meninos! Depois de um século eu voltei E eu vim Fazer um vlog Não, o segundo vlog do canal Hoje estou indo pra praia Com meus primos E hoje também é o nível De Alice Aplausos Aplausos, pessoal! Obrigada, obrigada Estamos indo em uma praia Não sabemos ainda qual Mas a gente está indo Tem tantas playas aqui Playas Vamos à la playa Aqui me gusta E Acompanhe os próximos capítulos Eu não sei o que eu vou dizer ainda Estou parecendo um véi Caçando cabeça Sem saber o que fazer Vamos lá Agora a gente vai comer, né, meninas? Bora lá Eu não sei o que fazer Responde, vai e fala Então, pessoal A gente chegou na praia Já faz algum tempo O problema é que a mãe esqueceu de gravar a noite do trem Mas tudo bem, a gente grava alguns trechos que a gente fez Exato A praia está como? Eu deveria mostrar Está mais ou menos cheia A gente vai mostrar A gente vai mostrar Vamos com Cremos A nossa família Nocloros Agora a gente vai comer Almoçar Porque a gente é desse, né? Não, não, volta aqui Volta aqui Noivo Vai almoçar Almoçar Ai, gente Olha a barmitinha Cara A praia está muito boa Só que Só que, tipo O problema A friagem Está fria Tu entra Parece que vai congelar Exato A gente vai depois lá Em cima E eu mostro para vocês como é Com o coração Batendo a mil Porque Se cair, caiu E se a gente cair Já foi Então Vou mostrar lá Já era Ali tem gente Que está pescando, tá? Porque eles vão dentro Eles vão lá E Aí os barcos Têm lá Nos vemos depois Gente A gente vai naquela Pacha de pedra Que eu mostro para vocês Que eu vou deixar aqui Na cara de Alice E Me deseja de sorte Que toda vez que eu vou para lá É uma ida Mas parece que a volta Nunca Menina A gente vai ali, tá gente? Só para lembrar para vocês Eu botei em dia A gente precisa de chinelo Porque vai estar queimando aquilo Muita lá Muita 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 Tchau, tchau. 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 Então, gente, segue a Alice lá no Insta dela, que vai estar aqui. Me segue no meu Insta pra gente chegar 500, por favor. 500 followers. E segue o Wellington também, que ele participou mais ou menos do vídeo, tá? Nos vemos no próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser, e tchau.